Eu acho que cada clássico tem sua particularidade, né? Cada clássico tem sua história, cada clássico tem sua peculiaridade. E o Atletiba, principalmente nas últimas temporadas, acredito eu, ele acabou ganhando mais um detalhe, que é o mano a mano. Porque a gente já teve alguns manos a manos, onde a imprensa, para tentar igualar o desigual, acabou fazendo escolhas surreais. Você certamente vai lembrar de alguma escolha que me impressiona, até a do Júlio Rusch, em relação ao Bruno Guimarães, se eu não me engano, para a final do Paranaense de 2018. Tem Rodolfo e Thiago Heleno na final do Paranaense de 2020. Tem várias outras, então assim, acabou ganhando um peso muito grande esse mano a mano da Transamérica. Só que dessa vez, os caras tiveram a vida facilitada, né? Vamos ser bem sinceros aqui, porque, pô, eles pegam um bom time do Atlético contra um time desfalecendo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, acho que nem a imprensa, que tem esse desejo, por interesses pessoais, de igualar Curitiba e Atlético, nem dessa vez eles conseguiram transformar o mano a mano em algo equilibrado. Porque Atlético e Atlético deixaram de ser equilibrados há muito tempo. Ah, mas Rodolfo, irmão, não tem mais. É um clássico que nunca vai deixar de ser clássico, nunca vai deixar de ter uma rivalidade muito forte, mas entre o time muito forte e o time muito fraco, a própria torcida do Curitiba sabe disso. E eu repito, não é aí uma tentativa de provocação em instituição. É um fato, é o que o campo fala. E o campo deixa muito claro que o Curitiba é o pior time do campeonato. E cada vez mais o campo mostra que esse Atlético é uma equipe muito forte. Isso, no final das contas, significa que a gente vai ganhar, que o Curitiba vai perder? Não. Mas é um indício pré-clássico muito importante. E estão sempre dando os créditos aqui no canal, né? Mano a mano feito pela Rede Transamérica de Curitiba. Quero agradecer a KTO, a nossa parceira, nossa fiel escudeira aqui, nossa patrocinadora, sempre ao nosso lado. Deixa o like, se inscreve no canal, que eu vou analisar esse mano a mano junto com vocês. Será que dessa vez não teve nenhum absurdo? Acho que não, né? Basicamente, a gente já consegue ver o placar aqui. São 10 contra 1, 11 contra 1, porque ainda tem o Wesley Carvalho. Mandar um abraço para o Robson DeLazare, cara. O DeLazare, uma referência na cobertura do Atlético. Um cara que respeito muito, valorizo muito. Acho um cara de perguntas muito boas em coletivas. Então, querendo ou não, não deixe de ser um representante da torcida atleticana ali na equipe da Rádio Transamérica. No gol eles colocaram Bento, né? Só chamar atenção para o pessoal da Transamérica, rapaziada. Caralho, uma foto com cada uniforme também. Mas, Bento, o gol? Acho que não tem comparação ao Gabriel, né? Começou uma narrativa ano passado que o Gabriel era um grande goleiro, que poderia se comparar ao Bento. Mas acho que a temporada de 2023 é até um pouco injusta com o Gabriel, porque está num time horroroso. Mas, assim, o Bento acho que até teve uma queda de desempenho, mas continua sendo um dos melhores goleiros do Brasil. Volta depois de alguns jogos parados. Acho que não tem muito o que falar, né? Além do que, o Curitiba tem uma das piores defesas da história do Campeonato Brasileiro. Estamos no meio da competição, o clube já passou de 50 gols sofridos. Só nos últimos oito jogos foram 25 gols sofridos. O que diz muito sobre a fase do Curitiba, né? Na lateral direita, Bruno Pérez. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não vejo muito o jogo do Coxa. Mas o que eu vejo, eu não sei se o Bruno Pérez seria titular, não. Eu não gostei muito do Bruno Pérez e o impacto que ele teve no time contra o Inter, não. Talvez eu pudesse botar o Nathanael, muito pela ideia que o futebol paranaense tem do Nathanael, né? Quando o Nathanael surgiu, se esperava muito dele e ele meio que não se justificou. Mas se você pudesse me fazer a pergunta, pô, Thiago, você contrataria o Nathanael pra, em algum momento, vestir a camisa do Atlético? Acho uma aposta justa, sim. Tá beleza, botaram o Bruno Pérez. Espero que o Bruno faça uma apresentação melhor do que o primeiro jogo, até porque entrou ao longo do jogo, pela lesão do Madson. Acho injusto a gente ficar falando também muito sobre o Bruno Pérez. Acho que a gente precisa ver mais um pouco pra concluir. Na lateral esquerda, o Esquivel. Assim, óbvio, um cara que, porra, até outro dia tava agradando o técnico da seleção argentina. Acho que ele tá cada vez jogando mais, avançando mais, com mais coragem. Um cara que se dá muito bem com a bola no pé, sabe? Então, gosto muito do Esquivel. Na zaga também não tem muito mistério, né? Thiago Heleno e Kaká, em relação a qualquer formação de dupla de zaga do Curitiba, acho que não tem muito o que dizer. Thiago Heleno e Kaká, cara, eu acho que vai ser uma zaga do Atlético por um bom tempo, tá? Eu acho que o Atlético, depois de um bom tempo, encontrou uma boa zaga. Acho que se o Pedro Henrique voltar e as propostas que apareceram não permanecerem, acho que vai acabar sendo reserva. O Kaká chegou, combinou muito bem com o Thiago, fez o Thiago crescer. O Kaká num grande nível. Acho que nas últimas rodadas vem sendo um dos melhores zagueiros do campeonato brasileiro. Então, acho que finalmente o Atlético tem uma nova dupla, uma nova dupla com mental muito bom, com espírito de liderança bem maneiro, uma marcação mais agressiva. No meio-campo, quem seria o meio-campo do Coxa, né? Samares, Tebá e... Porra, Bruno Gomes? E... não sei, mano. Não sei, mano. Mas o que eu posso... e o William Farias. Mas o que eu posso dizer pra vocês todos são piores que os meios do Atlético. O Eric voltou a jogar bem contra o Inter, né? Vinha numa sequência não tão positiva. Marcou gol. Se eu não me engano, teve gol no lado contra o Inter. Acho que não. Mas, enfim. Criou uma chance perigosa, né? Que o Zapé e Cruz, ele mata no peito e acaba sendo travado. Era desse lance que eu queria lembrar. Mas é o nosso jogador que acaba jogando mais sem bola, mas tem uma dinâmica boa. Aparece muito bem na área como elemento surpresa. Você tem o Fernandinho, que é o melhor jogador do Clássico, né? Independente de quem entrar no campo do lado de lá. A comparação com o Fernandinho não faz nem sentido. O próprio Samares, né? Que é um jogador que tem até uma boa carreira no futebol europeu. Se fosse comparado ao Fernandinho, o Fernandinho humilha. Então, assim, além da capacidade técnica, da liderança, do desequilíbrio que acaba gerando o Fernandinho. É uma peça muito acima da média nesse sentido. E vai ser até o Alex, né? O Alex é o nosso famoso pau pra toda obra. Um cara que, independente do modelo de jogo, nos aproxima do gol. Faz a gente conquistar pontos. Tranquiliza muito o jogo pro Atlético por essas chegadas surpresas, né? Me vem pelo menos duas rodadas que o Alex fez a gente somar os três pontos. Contra o Botafogo e contra o Internacional. Um cara que tem chute de média e longa distância. Um cara que tem um bom cabeceio. Mas, principalmente, um cara que tem estrela e sabe aparecer nos momentos decisivos também. Não vejo ninguém. Talvez o Seba, que vem aparecendo bem nesse time do Curitiba. Fazendo até alguns gols, aparecendo no sistema ofensivo. Posso ser comparado ao Alex, mas não tem muito jeito. Canóbio. Era pra ser comparado com o Robson, né? Deve ser uma comparação em relação ao Caio César. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. É um discurso um pouco parecido com o que eu tenho em relação ao Nathanael. Óbvio que tá num contexto péssimo. Óbvio que tá num time ruim que faz ele parecer que ele seja pior do que ele realmente é. Eu não acho o Canóbio... Um... Um... Eu não ia... Eu não ia querer falar do Caio, né? Eu não acho o Caio essa desgraceira toda que falam, não. Eu acho que se o Atlético em algum momento quiser até fazer uma aposta em relação ao Caio César, poderia ser interessante. Mas o Canóbio é melhor. Vive uma temporada iluminada. Vem jogando muito bem, sabe? Vem participando de gols. Vem sendo aquele cara... Aquele carrapatinho, né? Que vai lutar a todo momento pelas bolas. Que vai lutar a todo momento pra ajudar o Atlético de alguma maneira. Mas na sua disposição vem sendo inspiração também. Então, acho que isso aí é indiscutível. Do outro lado, Marcelino. Que pra mim é o jogador mais criativo da equipe do Curitiba. Alguém que consegue fazer algo diferente comparado ao Bruno Zappelli. Mas acho que o Zappelli entrou muito bem na equipe. Acho que o Zappelli vem nos ajudando muito. Acho que é uma ferramenta de conectar muito bem o sistema ofensivo. Porque a bola bate nele. Óbvio que em muitos momentos ele tenta passos mais difíceis. Mas ao mesmo tempo consegue passos mais difíceis. E tem boa dinâmica pra... A bola bate nele e tem sequência. Tem... Entrega muita fluidez ao jogo. Muita criatividade. Então, acho que já está na frente do Marcelino. E a escolha do Slimani é muito óbvia. Pelo fato do Slimani estar sendo comparado ao terceiro atacante do Atlético. Que é o William Bigode. Acho que se fosse com o Vitor Roque até mesmo com o Pablo. Slimani não estaria nessa lista, pessoal. Então, assim, é uma disputa. Basicamente, não tem disputa, né? É óbvio que, como eu falei, a Transamérica está certa em fazer o confronto. É o entretenimento deles. É o conteúdo deles. Mas, se a gente for botar na ponta do lápis. E eu sei que o futebol não se analisa assim. Poderia ser um 11 a 0. Até com certa tranquilidade. Imagina se tivesse o Vitor Bueno. Imagina se tivesse o Pablo. Nem estou falando do Vitor Roque. Sabe? O Atlético é muito melhor que o Curitiba. O Atlético tem muito mais elenco que o Curitiba. E não porque o Atlético tem super peças caras. Talvez o Curitiba, com essas contratações, tenha feito um time até mais caro que o nosso. Só que... A gente sabe contratar. A gente sabe fazer futebol. A gente tem um mínimo de projeto. Mesmo em um ano muito desorganizado. Enquanto o Curitiba foi jogar futebol manager quase que no modo aleatório, né pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Valeu!